Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o prazo para a solicitação de baixa do CNPJ Quer saber um pouquinho mais? Assista esse vídeo aqui Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, a baixa de inscrição no CNPJ de matriz ou de filial Ela deve ser solicitada até o quinto dia útil do mês subsequente A ocorrência dos seguintes eventos de extinção que eu vou pôr aí no seu vídeo O primeiro deles é encerramento da liquidação judicial ou extrajudicial Ou conclusão do processo de falência O segundo evento aí é a incorporação, fusão ou cisão total Se você não sabe o que é incorporação, fusão ou cisão total Tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico o que é isso Beleza pessoal, um outro evento seria a elevação de filial à condição de matriz Que é quando a filial, ela deixa de ser filial e passa a ser matriz Caso o evento de extinção venha a ocorrer em mês no qual não esteja disponibilizado Programa para entrega da DIPJ, da DSPJ inativa ou DSPJ simples do respectivo ano-calendário Conforme o regime de tributação adotado A baixa de inscrição de matriz no CNPJ deve ser solicitada até o quinto dia útil do segundo mês subsequente Ao da disponibilização no referido programa E aí pessoal, concedida a baixa, a Receita Federal do Brasil vai disponibilizar na sua página Na internet, a certidão de baixa de inscrição no CNPJ E a baixa da inscrição no CNPJ vai produzir efeitos a partir da data de extinção da entidade no órgão de registro Vou falar um pouquinho sobre os documentos exigidos Vão ser exigidos os seguintes documentos para solicitação de baixa no CNPJ Que eu vou pôr aí no seu vídeo Um deles é declarações de encerramento pertinentes à empresa DIPJ, DCTF, DIRF, DACOM ou EFD Vai também ser exigido aí, né? Solicitação do cancelamento da inscrição do CNPJ Barra inscrição estadual através do programa PGD CNPJ via sistema E o DBE, que é o documento básico de entrada Para ser impresso em uma via assinada pelo responsável e reconhecido firma Daí pessoal, o requerente deve proceder a entrega das declarações de encerramento pertinentes à empresa E pessoal, após o arquivamento do distrato social Deve proceder a solicitação do cancelamento da inscrição do CNPJ Barra inscrição estadual através do programa PGD CNPJ E aí, após a análise do sistema, vai ser liberado o documento básico de entrada Que é o DBE, para ser impresso em uma via assinada pelo responsável E reconhecido firma Daí também vai aparecer via sistema o prazo para apresentação da documentação No posto fiscal da jurisdição O DBE deve ser encaminhado à Receita Federal E no caso de microempresas e empresas de pequeno porte Vamos falar um pouquinho aí As microempresas e empresas de pequeno porte Que se encontrarem sem movimento há mais de 3 anos Vão ter suas solicitações de baixa analisadas no prazo de 60 dias A partir do recebimento dos documentos pela Receita Federal do Brasil Daí, ultrapassado este prazo, sem manifestação da Receita Federal do Brasil Vai se efetivar abaixo dos registros das microempresas e das empresas de pequeno porte Essa abaixo, pessoal, no entanto, no entanto Não impede que depois, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos Contribuições e respectivas penalidades decorrentes da simples falta de recolhimento Ou descumprimento das obrigações acessórias Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E inscreva-se no canal pra ficar sempre atualizado quando novos vídeos são postados É pra você e até a próxima Sucesso na sua carreira e que Deus abençoe Pois não somos ninguém Fui e até a próxima Então, pessoal, se você gostou desse vídeo É muito importante que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo pra poder ajudar E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe Ou, se tiver em português, no botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você clica no sininho Aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso, pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui